Férias na TVC. Todo sábado às 9h30 da noite, um show exclusivo pra você. Martinho da Vila, Nando Reis, Milton Nascimento, Bel Marques, Flávio José, Teatro Mágico, Otto e Diogo Nogueira. E tem cinema também. Aos domingos, às 4h da tarde, você assiste ao TVCine, exibindo filmes e um bate-papo com cineastas cearenses. E em janeiro tem especial Tanafita com Belchior, a história de vida e das composições desse grande nome da nossa música. E pra garotada tem séries e desenhos exclusivos aqui na TVC. As férias de dezembro e janeiro são especiais aqui na tela da TVC. Fique ligado!